Dois novos mini-avatares grátis aqui no Roblox. Recentemente eu fiz um vídeo ensinando vocês a conseguirem um mini-avatar. E vocês amaram demais aquele vídeo. Então hoje eu trouxe pra vocês dois novos mini-avatares. Um masculino e um feminino. Você vai conseguir personalizar e fazer várias coisas legais com ele. Tá, mas se você não sabe o que é um mini-avatar, mini-avatares são exatamente iguais aos avatares normais, só que metade do tamanho, ou até mesmo menor. As pessoas, além de usar ele por ser muito bonitinho, ele também dá várias vantagens em jogos. Vários jogos como o Mr. Murder conseguem usar ele pra ter muita vantagem dentro do jogo. Só que infelizmente eles são muito caros. Eles custam mais de 175 Robux. É, gente, é muito caro. Mas eu encontrei uma nova forma de mini-avatar grátis. Então nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como fazer ele 100% gratuito. O jogo, pessoal, se chama Lobo Mystery Box Hunt. Esse jogo daqui. Lembrando, vou estar deixando o jogo aí na descrição do vídeo. Então, pessoal, eu entrei aqui na minha conta privada pra estar explicando pra vocês como é que a gente vai fazer. Pessoal, basicamente, pra gente estar conseguindo pegar os itens, primeiramente a gente precisa estar pegando todas as caixas, tá? As caixas a gente pode conferir nessa parte onde é escrito Box Bag, tá vendo aqui do ladinho? Se a gente clicar aqui, olha, a gente consegue ver que tem esses circulozinhos, tá vendo? Todos esses que estão com essa lupazinha, significa que eu já posso estar procurando aonde tá o item. Só que tem um problema, pessoal. Algumas delas, elas ficam com esse cadeado. O que isso significa? Significa que eu ainda não consigo procurar ela pelo mapa. Como é que funciona? Se você entrar no mapa, você já consegue estar pegando ao total de 10, tá? Então, aqui, olha, a gente tem 3 nessa, aqui a gente tem mais uma, aqui a gente tem mais 3, e aqui a gente tem mais 3. São o total de 10, tá, pessoal? Só que pra estar encontrando o item, tá bom? Pra gente estar pegando os itens, a gente precisa de um total de 20, tá vendo? Box Bag, 0 de 20. A gente precisa encontrar 20. E pra gente estar conseguindo as outras 10 e desbloquear esse cadeadinho, a gente precisa que um amigo nosso entre no servidor e esteja dando as caixinhas. Tá, Milka, mas e se meu amigo não tem as caixinhas? Se seu amigo não tem as caixinhas, você vai ter que vir aqui no server e começar a pedir pra galera, olha, tá dando, olha, aqui a pessoa ainda tá pedindo pra algum amigo, tá seguindo ele aqui, né? Então, você pode pedir aqui pra alguma pessoa que tenha todas as caixinhas. Você pergunta assim, alguém tem todas as caixinhas e pode me dar? Vai perguntando isso até alguém falar que tem e que pode te dar. Você vai precisar estar seguindo a pessoa. Então, vamos supor, olha, eu vou vir aqui comigo na minha conta oficial, tá? Então, olha, estou bem aqui, tá? Eu entro aqui pelo celular pra mostrar pra vocês. Então, aqui é minha conta oficial, pessoal. O que que eu preciso fazer? Basicamente, eu preciso pedir, por exemplo, eu chego pra mim e falo Milka, me dá aí todas as caixinhas. Aí eu vou falar, sim, lógico, Gabizita. Vamos lá, então, pegar. E aí, o que que a Milka tem que fazer? No caso, né, o seu amigo. Ele vai ter que vir, clicar nas caixas e tá te dando as caixas que ele tem, beleza? Então, pessoal, a pessoa vai estar te dando as caixas. A pessoa só precisa estar colocando o item que ela tem, tá? Igualzinho eu fiz aqui. E ela precisa estar clicando no botão que vai aparecer aqui, olha, para dar para o amigo. E aí, a pessoa vai ter que colocar se o amigo já tem, tá? Vai aparecer a opçãozinha de estar dando pro amigo. Tem um agora aqui pra mim. Então, apareceu essa mensagem, ó. Sua amiga Milka está te enviando ali uma nova box, tá? E aí, vocês vão perceber que já vai estar habilitando aqui, olha, um novo circulozinho. Vamos, então, agora pegar esse item daqui, olha, que seria esse verde, tá bom? Ela vai estar enviando e agora aparece pra gente estar buscando, ok? E pronto, pessoal. Agora eu tô com todos, ó. Tá vendo que agora todos estão certinhos? Olha, todos eles aqui estão com a bússolazinha. Significa que eu já posso estar indo buscar, beleza? E aí, depois eu vou mostrar como você, né, quando você tiver todas as caixas, como você pode estar enviando para os outros jogadores, tá bom, pessoal? Então, tchau, Milka. Muito obrigada que agora eu vou mostrar pra galera como é que elas conseguem pegar todos os itens. Enquanto isso, eu vou aproveitar para assistir um filminho. Ah, não. Mas peraí, ainda bem que encontrei esse app super top. Eu tô falando, é claro, da Yusin. Aqui dá pra assistir filmes, séries, desenhos, animes, entre muitas outras opções. Tudo na melhor qualidade. E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos, como Yusin Kids, Yusin Sport, canais de filmes populares, entre muitas outras opções. O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai para o Yusin. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá, pessoal, que eu vou mostrar a localização de todos, tá? O primeiro, a gente vai estar vindo aqui, olha, opa, aqui atrás. E já vai estar o item bem aqui, no caso, a caixinha. É só a gente estar clicando no botãozinho de E e ela já vai estar abrindo. Agora, a gente vai para o próximo item, que ele já fica aqui do outro lado. Então, é só a gente vir para cá. E ele vai ficar mais ou menos aqui em cima. Então, vamos estar subindo esses degraizinhos aqui, olha. Vamos estar pulando pra cá. E aqui a gente já encontra a próxima caixa. Essa daqui, gente, é uma das melhores caixas. Porque ela vai te dar uma vassoura, assim, gente. Pra você estar equipando o item, só você clicar aqui, olha, e ver qual item que você já tem. No caso, eu tenho esse aqui, eu vou tirar ele. Clicando aqui no botãozinho vermelho. E se você quiser equipar, né, é só você clicar aqui, olha, pra estar equipando. No caso, eu já estou com essa vassoura, tá? Vamos para os próximos itens, pessoal. O próximo item que a gente vai estar pegando vai estar bem aqui na frente, olha. Que é essa caixita daqui, pessoal. Já peguei ela também. Vamos então para o próximo, que eu acho que já dá pra vir pra cá mesmo, olha. Que a gente já tem mais uma caixinha bem aqui na entrada. Perto desses containers, tá? Entre esse container roxo e esse container amarelo. Que é uma bike, tá bom? Que ele vai estar ali na frente, tá? Não precisa ser exatamente nessa ordem, mas eu acho que é mais fácil pra vocês. Ó, ele vai estar bem aqui em cima. Ele vai ficar em cima desse negocinho, perto dessa roda gigante, tá bom? Que vai estar bem ali, olha. A gente já tem um aqui, bem no meio da pedra. Só a gente também tá clicando pra estar pegando ele. Que é esse dinossauro, que ele é muito importante, tá? Ele vai ser bem útil pra gente ir lá na frente. O próximo, pessoal, vai estar bem no meio do lago. No caso, bem aqui nessa planta. Vamos estar pegando ele também. O próximo, pessoal, vai estar entre essas árvores aqui, olha. Bem aqui no meio. Vamos também estar pegando ele. Os próximos, a gente pode vir nessa parte aqui, olha, da piscina. E a gente vai ter que entrar. Então a gente coloca na opção do Yes. E aqui vai ter um mini parkourzinho, tá? A gente vai subir essas escadinhas bem aqui, pessoal. Pra estar realizando um mini parkour invisível, tá? Eu acho que eu já devo até ter... Não, não passei, não. Eu acho que tem que enxergar. Não, eu passei, gente. Passei. Tá bem aqui, olha. Vamos ver se eu pulava, eu caí certinho. Ui, caí, olha. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem como se fosse um mini parkourzinho aqui. Só que ele é meio escondidinho. E ele é meio chatinho de enxergar. Mas acho que dá pra ver sim, né, pessoal? Ui, quase que eu caí, gente. Mas tá tudo bem. Já cheguei aqui. Vamos estar pegando também essa caixa, pessoal. O próximo item, pessoal, saindo daqui, a gente pode estar vindo aqui na piscina. E vamos estar nadando até ali na frente, pessoal. Próxima caixinha que a gente precisa tá coletando, pessoal. No caso, a gente pode sair aqui da piscina pra ir mais rapidinho. Acho que vai um pouco mais rápido. E aqui vai estar a caixinha, tá? Tá também coletando ele, pessoal. Podemos colocar em cima. A gente vai estar saindo aqui da área. E ele já vai nos levar aqui pra essa parte da entrada. Aqui na entrada, a gente consegue estar primeiramente vindo nessa parte desse poste. A próxima caixinha, ela fica bem aqui na frente. A próxima, pessoal, a gente consegue estar vindo aqui, olha, nessa partezinha onde tem essa árvore gigantesca. E aqui atrás, a gente já consegue estar vendo a próxima caixa, tá? Ela fica um pouco mais atrás aqui. E o próximo, pessoal, a gente precisa subir bem aqui em cima, ó, pra estar pegando. Ela fica bem aqui dentro, tá? E a gente consegue essas asinhas, tá? Elas também são muito úteis. Então, você pode usar uma ou outra. E aqui, a gente consegue estar subindo já em cima deste ninho. Que aqui já vai ter a próxima caixa. Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho. Tá aqui, ó. Agora, pessoal, se a gente vier voando aqui pra cima, a gente já vai conseguir ver a próxima caixa. E a próxima caixa vai ficar bem aqui em cima, olha. Em cima dessa partezinha da construção. Vamos estar pegando ela também. A próxima caixa vai estar bem aqui em cima, olha. E aqui, olha, vai ter esse círculo vermelhito no meio, né? Onde vai estar a próxima caixa pra gente estar pegando. E o próximo item, a gente vai subir mais um pouquinho. E vai estar aqui dentro dessa casinha vermelha, bem nesse cantinho daqui, pessoal. Pronto, pessoal. Já pegamos todos, tá? Caso você não saiba se você pegou todos ou não, é só você clicar aqui no box bag. E ver se estão todos desbloqueados. Se todos estiverem desbloqueados iguaizinhos ao meu, você agora vai para o próximo passo. Pro próximo passo, eu vou estar tirando essa asinha aqui, tá? E a gente vai precisar vir bem nessa parte aqui do início. Ou melhor, a gente vai estar vindo nessa partezinha aqui, onde tem essa aguinha. E essa partezinha da cerca. Aqui, pessoal, a gente vai clicar no box bag de novo, né? Na parte dos presentes que a gente coletou. E vamos estar equipando, primeiramente, pessoal, aquela vassourinha que a gente usou. Que é essa daqui, ó. Equipei já ela. A gente vai vir bem aqui, olha, grudado nessa grade. E vai olhar o mais baixo possível. Sempre usando a setinha pra frente, como se estivesse andando pra frente. Depois disso, a gente vai dar o zoom 100% pra checar se tá 100% aqui encostado. Depois disso, a gente vai clicar no box bag de novo. E tá clicando aqui, olha, na opção do dinossauro. Vamos clicar e esperar ela dar umas andadinhas pra frente. Olha, tá vendo que meio que tá bugadinho aqui? E aí, quando ele estiver com a cabecinha mais pra dentro, ó. Nessa partezinha aqui, quando ficar meio laranjinha, a gente vai clicar no X, ó. Agora. Vamos ver se foi. Ai, ai, ai. Foi? Meu Deus, deu certo, deu certo, gente. E agora a gente vai tá equipando de novo a nossa vassourinha, tá bom? Vamos tá tirando ele. Calma aí, deixa eu tirar ele. E pronto, pessoal. A gente foi pro limbo. No caso, eu fui muito longe, galera. Olha onde tá o mapa. Pera aí que eu vou ter que chegar mais perto. Pronto, pessoal. Agora deu certo. Vou tá desequipando aqui, né, o dinossauro. Porque a gente não vai precisar dele, tá bom? E agora a gente vai tá, olha, tá vendo aqui? É onde tava o início do parque. E a gente vai vir aqui pra essa direção da praia. E vai sair aqui no mapa, tá, pessoal? Não tem problema. Pode fazer isso. Antigamente, pessoal, a gente conseguia tá vindo aqui, olha, e já pegar esse outro mini avatar, que é esse bonequinho daqui. Infelizmente, ele já não tá mais disponível. Mas a gente tem outros dois mini avatares, tá bom? Que a gente pode tá fazendo. Que são esses três daqui, olha. Temos esses três itens que a gente pode tá pegando, tá bom? Então vamos começar com esse daqui, lembrando, só depois de pegar as caixinhas, tá? Vamos tá pegando esse daqui. Prontinho, já consegui, olha, apareceu o band-aid pra mim. Vamos tá pegando esse outro item daqui. E aqui, pessoal, a gente tem que escolher se a gente quer o menino ou a menina, tá bom, pessoal? Vocês escolhem o que vocês preferirem. Eu vou pegar o menininho, porque lá na minha outra conta eu já tenho a menininha e eu vou mostrar os dois, tá? Então eu vou pegar o menininho. Vou colocar em yes, tá? E colocar em ok. Mas como nesse vídeo eu vou mostrar os dois agora pra gente tá testando. Pessoal, já estou aqui na parte do meu catálogo avatar. E a gente vai começar aqui pela parte das cabeças e corpos, tá? Vou começar pelo tronco, primeiramente. E vou tá equipando o tronco dele, olha, como ele é bem pequenininho. Depois disso, a gente vai vir na parte dos braços, ok? E a gente pode tá equipando os bracinhos dele, tá? Mas, pessoal, eu vou equipar ele todo, mas eu vou mostrar também outra versão sem estar com esse braço daqui, tá bom? Vamos também tá equipando as perninhas dele, olha. Vamos equipar a perna esquerda e agora vamos equipar a direita, ok? Olha que roupinha até que ficou muito bonitinha, não é mesmo? Depois disso, a gente pode tá colocando a parte da cabeça. Mas isso, pessoal, é opcional. Se você quiser deixar a cabecinha dele, você deixa. Mas se você quiser colocar uma outra, olha, essa aqui também fica bem pequenininha, tá? Mas vamos colocar o personagem completo, depois eu coloco uma com outro rostinho, tá? E a parte do cabelo, que ele também vem com cabelo, então isso é muito legal, você pode usar o cabelo. E o cabelo você pode usar até mesmo com outras skins, tá? E agora a gente vai tá, na verdade, mudando ele pra ele ficar menorzinho aqui na parte das construções, tá? No caso, olha, se o seu não tiver aqui no menorzinho, você deixa aqui. E aqui a gente vai diminuir ele ainda mais, olha, colocando aqui. Você pode deixar no mais magrinho, no mais gordinho, você põe no que você quiser. Eu vou deixar nesse daqui do meio, tá bom? E além disso, a gente vai diminuir o tamanho da cabecinha dele. E esse daqui, gente, é o personagem já editado. Só que, gente, eu não gosto muito desse estilinho aqui, desse rostinho dele, tá? Então, você pode tá vindo aqui na parte do mercado e pegar alguns personagens que eu vou mostrar pra vocês. Você vai vir, pessoal, aqui na parte dos personagens. Vai tá clicando nesses três pontinhos. A gente só vai colocar, na verdade, do menor ao maior preço, ok? É em faixa de preço, 0 e 0, pra gente conseguir que fique mais certinho pra tá aplicando, tá? E aqui vai ficar só os grátis. E você pode escolher o bracinho que você quiser. Mais um bracinho que eu gosto muito, pessoal. É tanto dessa verão, só que ela vai ficar com essa manguinha. Mais um que eu acho muito legal também. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que é a Lily, pessoal. É essa personagenzinha daqui, olha. Ela tem seus bracinhos que são bem legais. E pra tá pegando, é só clicar na opção do grátis e clicar em obter, pessoal. E pronto, a gente já pegou a Lily. E se você também quiser mudar as perninhas dele, né? E não deixar aquelas perninhas, você também pode tá mudando, tá bom? Eu gosto muito também das perninhas da Clarice. Então, você pode clicar nessa daqui, ó. Que é a Clarice. E colocar em grátis. E tá pegando pra obter, tá bom, pessoal? E vamos tá colocando agora com essa nova skin. Se você quiser colocar aqui, ó, pro menino. Você pode tá pegando esse alto mar. Ou esse daqui, que é a mulher urbana. Também fica bem bacana. Ou até mesmo tá usando uma dessas cabecinhas. Que são as clássicas, tá? E eu vou mudar também as perninhas. Só pra gente ver como é que fica, olha. Essa daqui é a perna esquerda. E a gente vai vir agora para a perna direita. Ó, ela já fica bem menorzinha. É da Lily, tá, pessoal? Esse braço aqui. E esse bracinho daqui, ó. E agora, a gente vai tá dando... Vou tá dando uma personalizada no meu. Pra ficar com uma carinha mais legal. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. E se você tá assistindo o vídeo até aqui. Comente a palavra pequeno aí nos comentários. Todo mundo comentar essa palavra. Eu vou tá dando um coraçãozinho. E pronto, pessoal. Finalizei aqui o meu personagem. Eu achei que ele ficou muito bonitinho, galera. E vamos pra versão feminina. Caso você tenha pego a outra personagem. E eu vou tá vindo primeiramente na parte de cabeça e corpo, pessoal. Primeiramente, eu vou tá vindo na parte já do torso. Que seria a parte dos tronquinhos, né? E aqui, a gente vai tá escolhendo aqui, ó. Nova Galáxia Scientist. Que seria a menininha, tá bom? Vamos citar ainda agora para as perninhas, tá? Então, Rye Arm. Que no caso, seria os bracinhos, né? Então, vamos pra Leg primeiro, que seria a perninha. E a gente vai tá colocando essa perninha no Rye Leg. E a gente pode tá colocando essa perninha, tá? Eu primeiro vou tá equipando aqui todo o corpinho dela. Pra gente ver como é que fica. Enfim, pessoal. E agora a gente vai vir aqui na parte da construção. E vamos tá diminuindo ela também. Porque ela fica menorzinha, tá? E aqui a gente também vai tá diminuindo a cabeça dela. Porque a cabeça dela tava muito grande. E olha só como ela já fica bem pequenininha. Eu acho essa personagem já muito fofinha, gente. Olha que bonitinha. Mas essas perninhas, eu acho que a gente consegue ainda diminuir um pouquinho mais, tá? Pra deixar ela com uma cara mais bonitinha, tá? Eu pelo menos gosto mais. A gente também vai tá vindo no Marketplace, tá? E vai fazer o mesmo processo. Clicar nos três pontinhos, tá vindo na opção de preço. Colocando 0, 0. E tá vindo aqui na opção do Low to High. Que seria do menor preço para o maior preço. E aqui, pessoal, a gente vai também tá pegando a Clarice, tá? Que é essa personagem daqui. Vamos vir na parte das perninhas. E aqui, pessoal, você vai ter que procurar por essa daqui, ó. Que é She Xbox F, tá bom, pessoal? Você vai por essa daqui. E também vamos vir na Right Leg. Que seria na perna direita e na perna esquerda, né? Pra ficar igualzinho. Olha só como ela fica bem menorzinha, pessoal. E pra gente tá colocando a customização de roupinha. Que você pode também tá mudando. Ah, inclusive a cabecinha, pessoal. Eu acho que fica muito melhor. Obviamente, se você tiver alguma dessas, né? Que, enfim, infelizmente agora já não tá mais disponível. Eu acho essas daqui que ficam bem mais legais. Mas caso você não tenha essas cabecinhas daqui. Uma que eu recomendo de clássica é a da Lily, tá? Porque olha como ela fica bem pequenininha, tá bom? A gente tem que usar as roupinhas mais larguinhas. Tipo essa daqui, tá vendo? Pra que não fique aparecendo os bracinhos dela e tudo mais. Mas você também pode usar, né? Se você gostar dos bracinhos dela e tudo mais. Você também pode tá usando. Eu acho muito bonitinha essa luva. Mas caso você não goste, você pode também tá usando o outro bracinho. Que nem eu falei pra vocês, tá? Que no caso a gente vem aqui na parte do corpinho. E pode também tá trocando o bracinho dela, pessoal. Pelo bracinho da City Life Woman. Ou também até mesmo da Lily. Parece até que ela tá de fraldinha. Não parece uma bebê? Muito fofinha, né, gente? Mas enfim. Então você tem que usar essas roupinhas aqui que são mais 3D, tá bom? Ou você pode até usar mesmo essa roupinha. Eu vou deixar essa roupinha aqui. E só vou tá mudando a parte de baixo, né? Que seria a calça. Porque parece muito que ela tá de... É tipo daquelas roupinhas de bebezinho, né, pessoal? Achei que ficou muito fofo. E olhem só que bonitinha que ela ficou, gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.